vamos lá falar um pouquinho agora sobre as complicações da cirurgia bariátrica essa aula é um dos assuntos que mais caem na prova de residência quando o assunto cobrado obviamente é cirurgia bariátrica cirurgia metabólica então a gente vai falar das complicações do bypass e do sleeve né então principalmente a fístula pós-bypass gástrico sangramento do trato gastrointestinal obstrução do trato gastrointestinal principalmente por ela interna pós-bypass e reconstrução incorreta da alça do Y de Ruh né a gente pode fazer um O de Ruh a gente chama que é uma reconstrução incorreta pós-bypass gástrico em relação a sleeve também né então tem chance de ocorrer fístula principalmente no ângulo de risco como a gente vai ver estenose da incisura angular e o paciente fica com estenose a dificuldade de de comer mesmo empaixamento desfagia pós-prangial dificuldade de progressão da dieta sangramento da linha de grampo e trombose da veia porta que é um fenômeno que a gente tá aprendendo já foi cobrado nas provas quando a gente vai em congresso aí de cirurgia bariátrica só se fala nisso né de trombose da veia porta principalmente pela alteração do fluxo esplânclínico ali na veia da porta pós-sleeve quando eu retiro toda a grande curvatura beleza então a gente vai falar desse dessas complicações que são importantíssimas tanto do bypass quanto do sleeve para ambas cirurgias também né então ambas cirurgias tem risco aumentado de TEP até porque o paciente obeso tem risco aumentado de TEP, rabdomiólise, carência vitamínica né e de ferro obviamente tem maior chance de acontecer no bypass assim como a lítia renal mas também tá associado em pacientes com sleeve por causa do emagrecimento possibilidade de desnutrição colilitíase coletocolilitíase tá então é sempre a gente tem que ficar muito de olho principalmente pós bypass né a colilitíase tá muito associada a emagrecimento rápido então os pacientes foram submetidos a cirurgia bariátrica tem um risco muito aumentado principalmente no primeiro ano após cirurgia quando o paciente perde bastante peso né os primeiros 18 meses tem um risco aumentado de desenvolver pedra na vesícula e a sinuíde de dumping tá muito mais associado com bypass mas até muitas vezes a paciente submetido a sleeve pode ter síndrome de dumping e a prova adora tá a prova adora esses principais que eu coloquei aqui para você em vermelho são os que mais caem né e tem mais questão sobre isso tenho certeza que vocês vão treinar bastante questão é no QBank mas a gente vai falar um por um aqui do que é importante saber diferenciar essas complicações tá para você ter um arsenal completo aí para resolver qualquer questão na sua residência médica e acertar essas questões que são consideradas normalmente difíceis tá vamos lá falar primeiro sobre as complicações pós bypass gástrico né então nessa altura eu espero que você já saiba aqui né como que é o bypass a gente faz um paut gástrico pequeno de 40 ml uma alça alimentar de 100 cm deixa o estômago escluso que fica fora do trânsito e a alça bilopancreática aqui de 100 cm com uma alça comum uma entera entronastomose e uma alça comum aí de mais ou menos 2 vezes 3 metros tá bom e a primeira complicação e a mais temida é a fístula ou decência tá então fístula certamente é a comunicação né e a decência quando eu abro os pontos a gente utiliza como sinônimo tá então a prova eu vou utilizar fístula e decência como sinônimo e tudo bem tá bom e aí é é pode acontecer entre o bypass mais comum aí após o quinto pós-operatório o que que é interessante que os pacientes que tem fístula desenvolvem fístula muitas vezes envolvem essa fístula em casa após bypass porque atualmente a gente opera bastante principalmente hospital particular mas também hospital público lá na residência no hc operava bastante o que acontece a gente dá alta para o segundo segundo pós-operatório para o paciente que fez um bypass ele vai muito bem rápido para casa e como a fístula acontece entre o quinto e sétimo pós-operatório muitas vezes o paciente estava em casa estava bem se alimentando dieta líquida e aí começa a ter dor abdominal taquicardia febre e volta para o hospital né por causa da fístula o local mais comum de fístula de longe é aqui ó na gastro jejum na anastomose né 67% dos locais de fístula é são né na gastro jejum na anastomose pode ter fístula na bolsa gástrica no paute no local que não fica anastomose e mais raramente aí nos outros locais então o local que a gente fica preocupado onde tem fístula é na anastomose entre o paute gástrico e o jejuno qual que é o sintoma mais frequente e mais precoce de uma fístula é taquicardia e paciente obeso uma coisa interessante que exame físico ele pode ser frustro então ele tá lá na minha enfermaria internado no quinto pós-operatório ele começou com taquicardia mesmo exame abdominal estando normal ele pode estar normal sem db sem dor a compressão porque ele tem um panículo adiposo muito grande ele pode ter fístula tá e aí tem que lembrar que exame físico não é confiável tem que fazer exames de imagem sempre que possível às vezes o paciente sai com dreno pode ter alteração da coloração do dreno eu posso às vezes quando o paciente tá com dreno eu posso dar azul de metileno para ver se sai no dreno né então o paciente toma azul de metileno igual quando tem uma fístula pós gastroectomia ou pós esofagectomia se o paciente tem dreno e a fístula e o dreno tá em contato com o local o dreno pode corar com azul de metileno uma coisa interessante que a prova adora é o paciente começou taquicardia fez um raio x e aí tem um derrame pleural unilateral com distensão abdominal então o que acontece muitas vezes o paut gástrico fica ali perto do diafragma à esquerda e irrita o diafragma porque teve fístula na inflamação local irritou diafragma aí o paciente pode desenvolver um derrame pleural unilateral o paciente taquicardia teve um pouco sudoreico teve um pouquinho de febre um subfebril fez um raio x tem um derrame pleural unilateral com ou sem distensão de delgado até que se prova o contrário isso aqui pode ser fístula já vi caindo na prova o diagnóstico era fístula tá então porque é um derrame pleural unilateral é que tem um local só irritando diafragma tá pode ter o tração do dreno aí depende a maioria das cirurgias bariátricas atualmente nem saem com dreno mas você pode tirar tá o paciente pode sair aí a prova vai depender do caso clínico para tirar tá como que a gente faz o diagnóstico diagnóstico se o paciente está estável aí ele vai para o exame de imagem se o paciente não está estável está instável a gente vai ter que fazer é levar ele para a mesa cirúrgica o paciente vai parar na minha frente né então estabilidade hemodinâmica eu não consigo fazer exames de imagem agora se o paciente está estável eu acabo fazendo exames de imagem o que eu mais gosto de fazer porque é mais sensível específico é a tomografia de abdômen pelve com contraste endovenoso e principalmente vioral contraste iodado por vioral tá então a prova da USP inclusive já cobrou isso daqui e aí a resposta era contraste endovenoso e vioral tinha uma outra alternativa com só contraste endovenoso essa alternativa era errada eu tenho que dar contraste vioral e o contraste que eu dou é iodo não posso dar bário se eu tenho suspeita de fístula porque se o bário for para cavidade vai dar peritonite por bário como eu já disse eu posso fazer um azul de metileno vioral se o paciente está com dreno para ver se cora às vezes o paciente está instável ele está quase morrendo lá na minha frente quase parando eu quero levar ele para o centro cirúrgico ele tem um dreninho eu dou um azul de metileno para tomar e já vejo que saiu no dreno poxa já tenho diagnóstico de fístula não vou perder mais tempo vou levar ele para o centro cirúrgico o mais rápido possível né que aí vou ter um diagnóstico mais preciso o ED também eu posso fazer normalmente a gente perifere a tomografia contraste endovenoso e vioral mas o ED contraste iodado também é uma alternativa tá então ó aqui um exame de imagem com uma fístula entre o paute e anastomose ó a fístula aqui ó contraste indo para a cavidade tá bom contraste indo para a cavidade diagnóstico fístula da gastro jejum na anastomose local que tem mais fístula pós bypass gástrico e aqui ó o aspecto endoscópico né atualmente a gente tinha utilizado muito a endoscopia como diagnóstico menos né obviamente mas principalmente como medida terapêutica de fístula porque a gente deixa um vaco endoscópico esse paciente aqui ó ficou com vaco endoscópico e a fístula se resolveu tá então melhorou a fístula completamente aqui ó conseguindo ver a cavidade ó isso aqui é a cavidade abdominal pela endoscopia tá então a gente faz endoscopia com uma pressão menor até para não abrir a fístula mais mas a gente pode fazer endoscopia para colocar um vácuo endoscópico e vácuo endoscópico pode ficar intraluminal tá dentro da luz do órgão ou intraperitonial tá então eu posso deixar o vácuo endoscópico inclusive dentro da cavidade peritonial para limpar e melhorar o clínio bacteriano para tratamento da fístula e melhora a cicatrização da fístula tá a gente vai ver daqui a pouco porque é importante a prova adora e na tomografia é que o exame mais sensível que a gente pede a gente pode ver coleção intraabdominal uma fístula bloqueada aqui coleção que vou ter que drenar principalmente por radiologia intervencionista colocar um dreno posso ver extravasamento do contraste pela cavidade posso ver líquido livre posso ver pneu peritônia tomografia é muito mais sensível para a gente fazer o diagnóstico e o racional da fístula é o mesmo racional que a gente já discutiu tanto pós esofogectomia quanto pós gastrectomia vai depender da estabilidade hemodinâmica do paciente e se ele tem uma coleção bloqueada ou o dreno já tá agindo ou tem uma coleção com líquido livre né tem líquido livre uma coleção não bloqueada aí que aí eu vou ter que normalmente reoperar meu paciente então no princípio de tratamento geral paciente estável normalmente eu deixo ele em jejum e dou nutrição parenteral total né até porque o paciente pós-bariátrica não sai com a sondinha naso enteral do antibiótico hidrata esse paciente e aí se o paciente tem uma coleção bloqueada na tomografia eu vou fazer o que eu vou fazer uma drenagem por radiologia intervencionista uma drenagem percutânea normalmente guiada por tomografia tá eu não vou guiar por ultrassom porque o paciente tem um panículo adiposo muito grande e dificulta a guiagem por ultrassom é impossível não é impossível mas normalmente a gente guia por tomografia e atualmente a gente tem utilizado cada vez mais o vaco endoscópico porque o vaco endoscópico melhora o clínico bacteriano tá melhor a taxa de cicatrização melhora a perfusão local da fístula e fecha mais rapidamente a fístula né com melhor né menor morbidade para o paciente então sempre que possível eu adequo o vaco endoscópico obviamente vai depender de hospital para hospital tá bom agora se o paciente tem uma coleção não bloqueada né então tem uma fístula livre com bastante pneu peritônio líquido livre na cavidade ou o paciente está instável imodinamicamente eu vou ter que fazer cirurgia cirurgia e aí eu vou ter que fazer uma laparoscopia lavar a cavidade bem dreno o local da fístula tá abundantemente tá pra eu conseguir depois fazer todas as medidas acima né antibiótico a gente faz com comitante hidrata enfim e aí depois eu posso inclusive associar ou não com o vaco endoscópico tá bom então o princípio de tratamento das fístulas de modo geral são muito similares então é vale pra fístula esofágica vale pra fístula pós gastrectomia então o princípio acaba sendo o mesmo é importante você ter esse conceito pra sua prova medicofer vamos lá ó questão muito difícil da USP de 2023 aluno bom errou ela infelizmente ó vamos lá ver um homem de 47 anos e mc de 55 submetido a um bypass gastro intorno de rua 8 dias retorna consulta ambulatorial com mal estar dor abdominal taquicardia realizou tomografia computadorizada de abdômen com achada difícil a anastomose gastro regional com coleção bem delimitada adjacente ao estômago exclusivo com volume estimado de 20 ml após hidratação venosa e antibiótico terapia o paciente referiu melhora dos sintomas freqüência cardíaca de 90 e uma PA de 12 por 7 ou seja o paciente está estável assinale a melhor conduta para o tratamento da fístula nesse momento o paciente tem uma coleção pequenininha de 20 ml perto ali do estômago exclusivo né perto da gastro entro anastomose porque fica tudo meio junto tá bom então o local mais favorável dele ter tido a fístula é a gastro entro anastomose alternativa a laparotomia exploradora para limpeza da cavidade e estrutura da fístula do estômago exclusivo não né pessoal então eu não vou fazer uma laparotomia exploradora porque o paciente está estável dinamicamente tem uma coleção bloqueada nada que indique uma laparotomia alternativa b endoscopia para avaliação da fístula e tratamento associado poxa vida essa daqui é boa hein é normalmente é isso que a gente faz mesmo quando a gente tem um vácuo endoscópico disponível então a gente pode pedir uma endoscopia para avaliar um tratamento associado que é o vácuo endoscópico tá então vamos deixar essa daqui talvez seja essa a alternativa alternativa C drenagem da coleção guiada por ultrassonografia muito aluno marcou essa tá e por que que não é porque eu não faço guiado por ultrassom lembre-se o paciente tem MC de 55 se eu guiar essa drenagem por ultrassom o que que vai acontecer o panículo adiposo muito grande tem chance de eu lesar inadvertidamente algum outro órgão lesar a alça tá então normalmente a gente faz guiado por tomografia principalmente para paciente obeso tá errado drenar não eu vou ter que drenar essa coleção mesmo mas guiado por tomografia ou muitas vezes só o vácuo endoscópico já fica ali no local da coleção e já drena já resolve esse paciente tá bom então muitas vezes só a endoscopia com o vácuo endoscópico já vai resolver esse paciente eu não vou precisar drenar por radiologia intervencionista normalmente eu associo os dois tratamentos por isso a alternativa B é mais correta tá bom alternativa D lavagem da cavidade e fechamento da fístula por videolaparoscopia não né então primeiro não vou lavar a cavidade não tem porque o paciente tá estável tá tem uma coleção bloqueada e mais uma coisa que é extremamente importante dificilmente pra não falar nunca tá mas isso é quase nunca eu vou suturar a fístula tá bom então eu tendo a não suturar a fístula nunca porque é um tecido friável um tecido sangrante tecido inflamável que não vai dar certo tá bom então normalmente eu só lavo 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 e drena o local da fístula coloca o vácuo endoscópico junto tá bom suturar a fístula quase nunca vai ser resposta quando que eu posso porque o que está falando quase nunca Felipe porque às vezes a fístula é uma fístula precoce por erro técnico então a fístula no primeiro pós-operatório por exemplo o paciente já sai com dreno fecalóide o dreno entérico puxa isso aqui foi uma fístula por erro técnico não tá o tecido local não tá tão friável assim neste caso talvez discutindo bem eu posso suturar mas dificilmente isso vai ser resposta da sua questão eu já vi algumas questões cobrando esse conceito né às vezes cobrando até meio errado normalmente a questão erra quando ele cobra isso tá mas por isso de conceito geral eu quero que você lembre para sua prova que a gente não sutura a fístula a gente lava a cavidade abundantemente e drena quando tem que drenar quando tem e quando é uma cirurgia tá bom dificilmente a resposta vai ser sutura da fístula sangramento pós-bypass gástrico o que que é importante o local mais comum ó aqui agora é o estômago exclusivo porque o estômago é o local mais vascularizado então tem chance maior de ter sangramento do estômago exclusivo graças a deus é um sangramento autolimitado tá posso ter sangramento da bolsa gástrica da gastro de genostomose da enteroentranostomose posso tá bom mas normalmente é do estômago exclusivo e é autolimitado do estômago exclusivo o paciente tem o que normalmente tem só melena tá o paciente não vai ter hematemese na sua prova não vai vomitar sangue se for do estômago exclusivo porque pra ser do estômago exclusivo ele vomitar sangue o sangue tem que sair daqui correr 100 centímetros e voltar mais 100 mais o tamanho do esôfago mais uns 30 aí tá então isso daqui não dá tá bom então normalmente não é do estômago exclusivo quando o paciente tem hematemese o paciente tem hematemese normalmente o sangramento é aqui em cima ó seja da bolsa gástrica do paut seja da gastro de juno anastomose uma coisa importante que você tem que diferenciar sangramento intraluminal de intraperitoneal você não pode se confundir com essas duas palavrinhas na sua prova intraluminal dentro da luz do órgão tá então é o sangramento que o paciente tem hematemese ou melena intraperitoneal dentro do peritônio então como que eu vejo sangramento intraperitoneal normalmente o dreno fica sangrando sangramento intraperitoneal normalmente é um erro técnico então eu cirurgião esqueci de fazer a hemostasia adequada de um vasinho ali na grande curvatura que ficou sangrando eu não vi então o paciente sai começa dreno hemático, dreno hemático, dreno hemático, 200, 300, 500 ml de sangue dificilmente sangramento intraperitoneal para sozinho principalmente se for um erro técnico foi um sangramento precoce eu tenho que fazer o que? tenho que fazer uma nova cirurgia de preferência por videolaparoscopia retiro o coágulo, né? lavo exaustivamente a cavidade e faço a hemostasia da onde está sangrando normalmente é um vasinho pequeno você fala assim, não acredito que eu não vi esse vasinho né? às vezes o vasinho também quando a gente corta ele vaza e espasma e depois o paciente aumenta a pressão, tira o efeito anestésico e ele começa a sangrar tá bom? então não é necessariamente um erro do cirurgião você sabe, né? cirurgião nunca erra, foi só um descuido mas brincadeiras à parte, normalmente sangramento intraperitoneal é igual reoperação sempre de preferência por videolaparoscopia agora se o sangramento for intraluminal normalmente o sangramento autolimitado, tá? principalmente se for do somago escudo que é o local mais comum para sangramento intraluminal o paciente vai ter melena se o paciente tem hematemese, puxa, nos preocupa, tá? aí normalmente o paciente pode ter ou não pior a hemodinâmica, pode ter alguns quadros consecutivos a gente acaba fazendo endoscopia, principalmente para o paciente com hematemese, tá? se o paciente teve só um episódio pequeno de melena, a gente observa agora o paciente teve hematemese, é um sangramento que não nos preocupa a gente acaba fazendo endoscopia a endoscopia, ela pode identificar o local que está sangrando às vezes tem uma erosãozinha ali na gastro-digonostomose posso fazer uma coagulação térmica posso injetar vaso constritor, né? adrenalina eu vou colocar um clipezinho e aí normalmente eu controlo esse sangramento na gastro-digonostomose se o sangramento for no estômago escluso, na paciente teve melena ou na enteroentro, normalmente eu não consigo ver pela endoscopia e normalmente, graças a Deus, é autolimitado, tá? agora, se o paciente fica sangrando, sangrando, sangrando eu posso tentar fazer uma enteroscopia chegar aqui na enteroentro-digonostomose ou até no estômago escluso pra ver se eu consigo identificar o local de sangramento e fazer algum tratamento endoscópico em alguns casos que a gente não consegue, às vezes você pode até inclusive fazer uma vidiolaparoscopia e suturar transversalmente aqui, ó o estômago escluso e suturar de reforço a gastro, a enteroentro-anastomose, tá? normalmente, se o sangramento é no estômago escluso, que ele não parou eu não consegui chegar por enteroscopia eu faço uma nova laparoscopia e sutura aqui aonde eu grampeei o estômago escluso por causa de sangramento, tá? então, normalmente na linha de grampo a gente vai dar uns pontos transfixantes em toda a linha de grampo, tá bom? mas, normalmente, tratamento intraluminal é autolimitado se não for, eu resolvo por endoscopia, né? a maioria dos casos, porque é um sangramento que vai nos causar preocupação quando o paciente tem hematêmese hematêmese é normalmente aqui, ó na gastro, jejuno, anastomose obstrução do trato gastroestinal pós-bypass o que eu tenho que lembrar? hérnia interna então, chega um paciente com sintomas obstrutivos tardiamente, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos pós-bypass até que se prove o contrário, é hérnia interna então, o paciente pode ter vários sintomas com hérnia interna pode ter uma dor pós-prandial que melhora pode ter náuseas e vômitos que depois melhoram sozinho sintomas intermitentes de obstrução intestinal, tá? e por que a hérnia interna acontece? a hérnia acontece pela protrusão aqui do intestino no intestino delgado normalmente por esses espaços aqui que eu crio pós o bypass gástrico, né? que é o espaço entre o mesentério da alça alimentar com a bilho pancreática, tá? esse espaço C aqui ou o espaço B-kernet-Pietersen e o espaço de Peterson que é entre o mesocolon transverso e o mesentério da alça alimentar e menos agora, né? a gente quase não tem isso porque a gente não faz o trans mesocolon transverso espaço A que é entre a alça alimentar e o furo que eu fiz no mesocolon transverso pra passar a alça porque atualmente a gente passa a alça alimentar supra mesocolon, né? acima do mesocolon então o espaço, a brecha, a hérnia interna do espaço A quase a gente não vê atualmente porque a gente não faz obviamente que depende do cirurgião depende da escolha do cirurgião, tá? mas a maioria dos cirurgiões bariátricos não faz mais a alça alimentar trans mesocolon transverso, tá bom? então o paciente começou a ter sintomas obstrutivos uma obstrução intermitente sintomas um pouquinho específicos pode ser náusea, pouco de vômito dor abdominal pós-prandial que melhora vai, vem, volta eu tenho que lembrar do diagnóstico de hérnia interna e principalmente que o diagnóstico é clínico então chega um paciente que tem esses sintomas de obstrução intermitente e fala assim poxa, esse paciente deve ter uma hérnia interna o que eu faço? eu faço a tomografia e na tomografia eu vejo vários sinais que vão corroborar o meu diagnóstico de hérnia interna que são esses daqui então o paciente pode ter todo o intestino delgado para um lado do abdômen então o paciente pode ficar aqui com o intestino delgado aqui em flanco esquerdo o paciente pode ter distensão de alça distensão de alça o paciente pode ter a entranostomose que normalmente fica aqui do lado esquerdo ela pode vir aqui para a direita o paciente pode ter um twist no mesentério twist no mesentério se é a tomografia lá tem um twist no mesentério o mesentério está rodado normalmente é um sinal de alça interna o paciente pode ter engurgitação do mesentério com adenomegalia também porque o delgado vai obstrui inflama um pouco e depois volta esse vai e volta de inflamação pode fazer um engurgitamento do meso da raiz do meso com adenomegalia na raiz do meso também é um sinal de alça interna ou mais classicamente tranquila todo mundo acerta também não fica nem uma questão tão difícil o paciente pode ter sintomas obstrutivos mesmo com distensão de alça de delgado que vai causar uma obstrução o problema da raiz do interna é o seguinte normalmente é uma obstrução em alça fechada porque vai a ponta proximal e a ponta distal e aí distende no meio e aí o paciente pode ter o intestino necrosado como eu já te falei em uma aula anterior então o paciente pode ter intestino necrosado inclusive eu já cuidei de um paciente com intestino curto pós-bypass que fez uma hernia no espaço de Peterson o espaço B que a prova adora é o local mais comum entre o mesocolon transverso e o mesentério da alça alimentar e aí o paciente evoluiu com isquemia total de delgado perdeu 90% do intestino delgado depois ficou na fila de transplante hepático tá bom? então este é o diagnóstico de hernia interna lembre-se que o espaço de Peterson é o mais comum mas também eu posso ter hernia interna no espaço entre o mesentério da alça alimentar e o mesentério da alça bilipancreática que é o espacinho C para que eu diminua a chance de ocorrer hernia interna normalmente eu suturo esses espaços com um fio inabsorvível mas mesmo suturando mesmo assim o paciente pode ter pelo emagrecimento e aumentar esses espaços ao longo do tempo uma questão difícil que eu estou esperando cair e ainda não caiu é o seguinte um paciente que chega com sintomas clássicos de hernia interna com dor de extensão abdominal que vai melhora fica obstruído depois melhora intermitentemente depois de um dois três anos da cirurgia eu fiz a tomografia e a tomo está normal por que isso pode acontecer? porque o paciente pode estar na hora que teve uma obstrução e voltou então o Delgado passou lá pelo espaço mas na hora que eu fiz a tomografia o Delgado voltou ele volta por isso que os sintomas são intermitentes então a tomografia está normal mas o diagnóstico lembre-se o diagnóstico de suspensão é clínico tomografia normal não exclui o diagnóstico de hernia interna qual que era o próximo passo? o próximo passo é eu tratar como se fosse uma hernia interna eu faço uma laparoscopia diagnóstica então o tratamento da hernia interna normalmente é por laparoscopia faço uma laparoscopia diagnóstica e vejo o espaço de Peterson e a brecha no mesentério poxa está aberto eu vou e suturo o espaço de Peterson e suturo a brecha do mesentério aí o diagnóstico desse caso de hernia interna foi clínico eu já vi alguns casos assim que a gente indicou laparoscopia mesmo com a tomografia normal não tinha twist não tinha obstrução não tinha Delgado só de um lado só do flanco esquerdo não tinha entre o entronastomose do lado direito não tinha nada a tomografia normal e realmente era era no interno o diagnóstico foi feito obviamente o diagnóstico de presunção foi feito clinicamente e o confirmatório foi quando eu vi o espaço de Peterson aberto a gente suturou o espaço de Peterson com fio inabsorvível reconstrução incorreta do Y de Ru que a gente chama O de Ru isso aqui graças a Deus é muito raro mas o que acontece é o seguinte a alça bilio-pancreática vira alça alimentar também então aqui eu erroneamente transformo a alça bilio-pancreática em alça alimentar e depois faço uma entronastomose com uma alça comum longa então isso aqui pode acontecer principalmente por falha técnica e normalmente o diagnóstico é difícil o que eu tenho que fazer para fazer o diagnóstico eu tenho que fazer uma endoscopia e percorrer aqui perceber que eu não tenho uma alça bilio-pancreática única então eu tenho a mesma alça que é a bilio-pancreática ela acaba sendo alimentar aqui é um erro de confecção e para tratar eu tenho que reconfeccionar tenho que desfazer as duas anastomoses e refazer a anastomose com a alça alimentar aqui para cima e depois entre a alça bilio-pancreática e a alça alimentar tá bom? complicações pós-gastrectomia vertical ou sleeve são basicamente as mesmas do bypass com uma menor frequência e obviamente que o sleeve não dá aérea interna bom fístula pós-gastrectomia vertical existe? existe uma proporção um pouco menor do que o bypass mas existe principalmente o local mais comum de fístula é no ângulo de ris aqui ó tá? o ângulo de ris é o local que tem mais chance de acontecer uma fístula então paciente mesma coisa quinto sexto pós-operatório começou com dor taquicardia dor abdominal pode ter febre enfim sintomas de fístula fisiodiagnóstico tomografia contraste endovenoso vioral ou um ED tá? posso associar a endoscopia para fazer um vaco endoscópico tá bom? e o tratamento é o mesmo o local mais comum mais uma vez a prova adora isso daqui em Metcofer o local mais comum pós-gastrectomia vertical é no ângulo de ris bem ali na transição entre esôfago e estômago é onde fica com maior pressão tá bom? ângulo de ris é o local mais comum já vimos também fístula do antro gástrico porque o antro ele é mais espesso normalmente eu começo grampeando o antro com uma carga preta que é uma carga para tecido mais espesso se eu faço com uma carga menor uma azul por exemplo tem algum erro técnico tem chance de dar fístula no antro também tá? na linha de grampo mas o mais comum é no ângulo de ris o princípio de tratamento é o mesmo aí do bypass mesmo pós-gastrectomia vertical mesmo pós-esofagectomia o princípio de fístulas mesmo agora o que acontece na gastrectomia vertical? em alguns casos que eu tenho uma fístula recorrente eu posso tentar fazer uma prótese endoscópica tá? e posso tentar também se for uma fístula distal transformar uma gastrectomia vertical em um bypass ou um mini gastric bypass tá? então eu tiro aquela parte da fístula distal da jogada e transformo uma gastrectomia vertical em um bypass ou um mini gastric bypass posso fazer isso tá? aí obviamente vai depender do caso mas na maioria das vezes eu tento tratar igual as outras fístulas desde paciente de jejum antibiótico terapia se tem uma coleção bloqueada eu dreno por radiologia intervencionista associo ao vácuo endoscópico sempre que possível e normalmente essa fístula se resolve quando não se resolve aí sim eu posso fazer uma prótese endoscópica ou até posso transformar uma gastrectomia vertical em um bypass ou um mini gastric bypass tá? estômago em ampulheta então é um erro de configuração da gastrectomia vertical quando tem uma estenose da incisura angular então eu posso ter uma estenose e aí eu posso confeccionar erroneamente a gastrectomia vertical então a gastrectomia vertical pode ficar girada pode ficar torta e posso então o paciente desenvolver disfagia por estase aqui alimentar antes desse local de estenose o principal local de estenose é na incisura angular mas pode ter vários locais posso confeccionar erroneamente todo o tubo gástrico como que eu faço para diminuir essa chance eu normalmente moldo com uma sonda de fuchê nesses casos aqui de estenose se for uma estenose menor eu posso tentar dilatar endoscopicamente posso tentar colocar uma prótese auto expansiva metálica posso transformar em um bypass gástrico fazer um G-Point então eu pego aqui abro a musculatura por endoscopia desse local que está estenosado para tentar aumentar aqui o local da estenose e posso também confeccionar um mini gastro bypass nos casos refratários ou nos casos piores normalmente o tratamento definitivo é tem uma gastrectomia vertical eu transformo essa gastrectomia vertical em um bypass gástrico esse daqui é o tratamento definitivo para esses casos piores por exemplo esse daqui tem uma estenose importante aqui da incisora angular passa quase nada o estômago está dilatado aqui normalmente o tratamento definitivo é transformar a gastrectomia vertical em um bypass gástrico vamos lá ver a questão da USP olha que interessante paciente de 42 anos submetido a gastrectomia vertical há um ano para tratamento de obesidade grave evoluindo com perda expressiva de peso há seis meses com queixa de recorrente de vômitos pós-vamentais pirose regurgitação tóxido noturna com impacto na sua qualidade de vida realizou endoscopia digestiva alta com diagnóstico de esofagite erosiva grau C vem mantendo uso contínuo de midor de bomba de prótons avaliação radiológica e estudo contraçado vivenciou estreitamento na transição entre o corpo e o antro do estômago então tem um estreitamento importante entre o corpo entre o antro e o corpo a conduta recomendada nesse caso é então se a paciente foi operada há um ano e evoluiu com estreitamento quando que ela começou a ter sintomas quando ela passa a comer alimentos sólidos então o paciente começa a comer alimentos sólidos aí ele realmente percebe que tem um estreitamento ali entre o corpo e o antro qual que é o tratamento o tratamento normalmente é fazer uma cirurgia revisional transformar a gastrectomia vertical em um bypass posso tentar fazer G-Point? posso posso tentar fazer dilatação? até posso posso tentar colocar uma prótese auto expansível? até posso mas são tratamentos alternativos normalmente o tratamento definitivo é transformar a gastrectomia vertical em um bypass obviamente que a prova não vai colocar as duas opções numa mesma questão seria injusto ela fala assim a prótese auto expansível alternativa B G-Point alternativa C dilatação alternativa D indicar cirurgia revisional poxa vida né então as quatro estariam certas não tem normalmente não tem uma preferível a outra uma sequência a gente até tenta criar alguns guidelines para ver sequência de tratamento disso mas é tudo experimental não tem um consenso só que o tratamento definitivo sim é você fazer uma cirurgia revisional transformar a gastrectomia vertical em um bypass gástrico em Y de Ru tá bom outra questãozinha aqui da USP essa questão interessante também estava um homem de 59 anos portador de obesidade grave hipertensão de lipidemia acompanhado por lúpus também um peso de 143 MC de 50 foi indicado tratamento cirúrgico para obesidade e pitabilização de gastrectomia vertical sem intercorrências após quatro meses de cirurgia evoluiu com queixa de pirose regurgitação de esfagia para sólidos e vômitos pós-prandeais realizou endoscopia de estiva alta com achado de torção e dificuldade de passagem do aparelho na altura da incisura angular então o que aconteceu o paciente de novo fez uma gastrectomia vertical e estenosou a incisura angular normalmente assim o nome mais genérico foi uma má confecção do tubo gástrico tá bom nome genérico pode normalmente onde estenosa é na incisura angular no antro principalmente por causa da linha do grampeador se o cirurgião entra muito reto ele vai muito em cima do fuchê aí estenosa depois ele tenta consertar para fora mas não dá muito certo tá bom então beleza ele evoluiu com uma estenose na incisura angular tá torto aqui não deixa passar alimento tá e ele fez esses dois exames quais foram esses dois exames aqui isso aqui é uma tomografia com volumetria gástrica isso aqui é uma sintilografia desvaziamento gástrico tá então a gente vê que na tomografia aqui o estômago tá torto mesmo tem uma estenose aqui perto da incisura angular mas o tubo gástrico tá todo torto normalmente é um tubo fininho retinho bonitinho que fica aqui não o tubo tá todo torto a USP perguntou assim quais foram os exames realizados nas figuras 1 e 2 agora ficou fácil uma tomografia com volumetria reconstrução em 3D e a sintilografia desvaziamento gástrico que são exames que a gente acaba investigando normalmente a gente pede inicialmente uma endoscopia depois um ED depois uma tomografia com volumetria gástrica e por fim uma sintilografia desvaziamento gástrico normalmente a gente segue essas quatro ordens de exame sangramento na linha de grampo o sangramento é a mesma coisa o mesmo princípio do bypass pode acontecer na gastroquimia vertical pode acontecer em toda a linha de grampo que a gente faz uma linha grande de grampo ou intraperitonial pode acontece por algum erro técnico ou algum sangramentozinho também na linha de grampo intraluminal dentro da luz o paciente pode ter matemise ou melena intraperitonial pode ser na linha de grampo para fora dentro do peritone ou nos vasos da grande curvatura que a gente vai mexer o mesmo princípio vou acabar indicando se for um intraperitonial bastante grande um sangramento volumoso está com um dreno o paciente começa a ficar instável está quicártico o dreno puramente é mágico obviamente vou indicar uma laparoscopia novamente para ver onde está sangrando agora se for intraluminal se for pequeno eu posso observar se for grande eu posso fazer uma endoscopia e parar o sangramento por endoscopia seja injeção de adrenalina seja principalmente por colocar um clipe hemostático e por fim a trombose da veia porta a trombose da veia porta ela é muito importante é cobrada a gente vai em congresso de cirurgia bariátrica só se fala disso e a trombose ela é muito mais comum pós-gastrectomia vertical principalmente pela alteração do fluxo portal pela gastrectomia então como eu desvascularizo toda a grande curvatura arcada gastro-mental tem uma alteração do fluxo portal e aí o paciente pode evoluir com uma trombose de porta como que eu vou fazer o diagnóstico normalmente o paciente tem sintomas inespecíficos pode ter um pouco de dor um pouco de mal-estar faço uma tomografia com contraste endovenoso e aí na fase portal eu vejo um trombo uma trombose lá na veia porta faço o diagnóstico tenho que antigoagular o paciente aí por 3 a 6 meses aí vai depender de cada guideline tá bom? posso tem alguns estudos que relacionam com lesão térmica da veia esplênica também mas principalmente o que é mais aceito é essa possível alteração do fluxo pela gastrectomia pela arcada gastro-mental então aqui tem uma questão do Unicamp que falou assim que o paciente foi submetido a uma gastrectomia vertical no terceiro pós-operatório começou com dor abdominal difusa etc fez uma angiotomografia de abdômen que demonstrou uma trombose aguda da veia porta ele perguntava assim sobre este caso assinale a alternativa correta e o aluno Metkofer acertou essa questão que é dificílima a gente já falava que poderia cair porque a gente acaba indo em vários congressos de cirurgia bariátrica então a alternativa correta era a seguinte a desidratação constitui um importante mecanismo etipatogênico na formação e instalação dessa trombose verdade então a desidratação alteração do fluxo portal pode estar relacionado com a etipatogenia da trombose de porta vamos lá ver as outras alternativas B a incidência de trombose de veia porta pós-gastrectomia vertical é similar do bypass não a trombose de porta é muito mais comum pós-gastrectomia vertical do que pós-bypass gástrico C o tratamento é eminentemente cirúrgico na maioria das vezes não o tratamento é clínico né pessoal vou anticoagular leva lá para o clínico dá xarelto para o paciente então dá anticoagulante oral pode estudar enoxaparina inicialmente enfim tratamento clínico para trombose e D existem contraindicação a anticoagulação com varfarina após reintrodução da dieta oral pós-gastrectomia vertical não não existe contraindicação a anticoagulação com varfarina eu posso anticoagular com varfarina sim lembrando que eu tenho que fazer aquela ponte que os clínicos adoram então primeiro eu dou enoxaparina começo a estudar varfarina quando chega o INR alvo entre 2 e 3 aí eu tiro a enoxa tá bom então a alternativa correta é alternativa A e por fim vamos falar um pouquinho rapidamente das outras complicações né então lembrar que o paciente obeso que fez cirurgia bariátrica pode ter TEP tem o risco aumentado até 90 dias lembrar da TEC cardia no pós-operatório e aí eu tenho que fazer o diagnóstico com a angiotomografia protocolo TEP beleza rabdomiólise né então ir alteração da da coloração da urina tá muito associada com o tempo cirúrgico então às vezes o paciente obeso fica muito tempo deitado lá na maca cirúrgica ele pode evoluir com TEP com TEP também obviamente mas com rabdomiólise altera a coloração da urina né a urina fica mais escura acastanhada diminui pode ter piora da função renal tá bom carência vitamínica né principalmente de várias vitaminas e de ferro é mais comum pós-bypass gastro mas também pacientes submetidos a gastrectomia vertical podem ter carência vitamínica a gente tem que ficar de olho vendo carência vitamínica nesse paciente né o que a gente repõe normalmente vitamina B12 a vitamina B12 é normalmente reposta intramuscular tá vitamina A e D carbonato de cálcio sulfato ferroso e ácido fólico principalmente essas vitamínicas essas vitaminas a gente dá um polivitamínico ainda pro paciente tomar tá bom litíase renal mais comum pós-bypass gastro principalmente pela alteração da absorção do cálcio né devido ao desvio de trânsito então o paciente tem maior absorção de oxalato de cálcio tem maior risco de formação de pedra relacionado com oxalato de cálcio tá bom então lembre-se a prova gosta já vi questão meu de cirurgia bariátrica com urologia cobrando isso lembrando que o paciente que fez bypass tem risco aumentado de desenvolver litíase renal colilitíase tá muito relacionado com o emagrecimento o paciente tem risco aumentado nos primeiros um, dois anos de cirurgia né e aí tem o que operar obviamente fazer a colistectomia quando eu faço diagnóstico de colilitíase uma complicação é a colédico litíase a pedrinha migrou ali da vesícula biliar para a via biliar principal para o colédico o que acontece é se o paciente fez um bypass eu não consigo acessar o colédico de forma tranquila porque o colédico fica ali perto do dodeno segunda porção do dodenal eu acesso ali pela segunda porção e aí para eu acessar eu tenho que acessar o estômago excluso o que eu faço eu faço uma CPR transgástrica então pego meu estômago excluso por videolaparoscopia exteriorizo aqui para o endoscopista faz por aqui aqui é o estômago excluso ele entra lá é difícil achar acho o dodeno primeira porção segunda porção acha a papila e faz a CPR tá bom é super difícil mas é um diagnóstico fazer o diagnóstico é fácil porque a gente faz por colante de ressonância mas tratamento é difícil por isso que a gente fica muito preocupado com coletíase e coletocoletíase pós bypass e dumping síndrome de dumping cai toda hora na prova o médico offer não pode ir sem saber dumping então dumping é dividido em dumping precoce e dumping tardio o que é o dumping são sintomas vasovagais então náusea diarreia flushing sudorese irresabilidade tremor sensação de desmaio relacionado com a alta ingesta de alimentos ricos principalmente em açúcar e gordura tá muito relacionado com a passagem rápida do alimento do estômago pro intestino delgado como eu faço um desvio tanto no bypass quanto na gastrectomia vertical lembre-se aquela entrada rápida de alimentos tá muito relacionado com o efeito entero hormonal mas pode ocasionar dumping principalmente se o paciente come muitos alimentos com alto teor de açúcar principalmente tá gordura também mas principalmente alto teor de açúcar e aí o dumping ele pode ser precoce ou um dumping tardio o dumping precoce acontece até 30 minutos após a alimentação então dumping precoce até 30 minutos após a alimentação e tá relacionado com o que? tá relacionado com um fluxo de água pra dentro da luz do delgado então o que acontece o paciente come um alimento muito rico em açúcar e aí o alimento rico em açúcar é hiperosmolar vai água pra dentro do intestino tá e aí distende tá bom então a distensão do 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 intestino delgado promove um reflexo vasovagal e sintomas vasomotores então o paciente começa tem náusea diarreia flush sensação de mal estar o paciente com um dumping fala assim nossa doutor tava com uma sensação de morte iminente lógico ele vai com a pressão lá embaixo começa a taquicardizar uma taquicardia reflexa quase sai de si né obviamente então dá todos esses sintomas o dumping precoce tá o dumping precoce então é pelo afluxo de água tá bom então e dispara sintomas vasovagais beleza vasomotores vasovagal bom beleza esse daqui é o dumping precoce até 30 minutos após a alimentação já o dumping tardio não o dumping tardio ocorre 3 horas após a alimentação e tá muito relacionado com a alta liberação de insulina então o paciente come muito açúcar o que acontece ele produz muita insulina porque aumenta GLP-1 aumenta PPT-GY então tem muito GLP-1 ele tem um alto poder incretínico a insulina vai lá em cima ele tem alta diminui a resistência periférica à insulina e o que acontece o paciente faz hipoglicemia no dumping tardio então o dumping tardio são 3 horas depois da alimentação e aí relacionado com hipoglicemia relacionado com sintomas vasomotores da hipoglicemia porque o paciente comeu muito açúcar e o pâncreas do paciente está produzindo muita insulina com uma baixa resistência periférica acontece o paciente tem um quase desmaio por hipoglicemia tem uma manifestação vasomotora de hipoglicemia tá bom dumping precoce 30 minutos em fluxo de água de extensão do delgado sintoma reflexo vasovagal sintomas vasomotores dumping tardio após 3 horas da alimentação comeu muito açúcar insulina lá em alta hipoglicemia tá por causa da insulina alta e aí o paciente tem sintomas vasomotores pela hipoglicemia tá precoce 30 minutos tardio 3 horas precoce 30 minutos tardio 3 horas e como que eu faço tratamento normalmente tratamento é por dieta fracionada tá então fala o paciente não comer tanto de uma vez só diminuir a ingesta de carboidrato e aí para aqueles casos refratários eu posso dar carbose ou octretide vamos lá a questão da USP de 2024 mulher de 37 anos queixa-se de fadiga fraqueza queda do cabelo refere antecedente de cirurgia bariátrica um bypass a 4 anos ao exame físico apresenta-se descorada unhas quebradiças e sem outras alterações assinale qual é a principal hipótese diagnóstica e o respectivo tratamento então o paciente tem o que o paciente tem alguma deficiência pós bypass pode ser por deficiência de ferro beleza né então anemia pode dar fraqueza fadiga queda do cabelo unha quebradiça pode ser deficiência de vitamina B12 até pode né anemia por deficiência de vitamina B12 beleza mas vamos lá alternativa A anemia ferro-priva e reposição endovenosa de ferro beleza né se o ferro dela estiver muito baixo HB baixo normalmente tem que dar noripurum na veia do paciente beleza então a alternativa A tá certa porque a alternativa B tá errado ó deficiência de vitamina B12 beleza reposição oral de complexo B não né então normalmente a reposição de vitamina B12 é intramuscular até existe vitamina B12 é oral mas é cara pouco disponível o padrão ouro é a gente fazer intramuscular ainda beleza alternativa C deficiência de ácido fólico e reposição oral de polivitamínico é menos comum tá a gente repõe ácido fólico normalmente não repõe polivitamínico mas deficiência de ácido fólico também pode estar relacionada com anemia tá bom mas a posição tá errada e ferro é muito mais prevalente do que deficiência de ácido fólico e deficiência proteica suplemento oral não né deficiência proteica obviamente o paciente pode ter mas dificilmente vai causar fadiga essas coisas tá bom então é muito mais provável que o paciente tenha anemia ferropriva e eu vou repor com noripurum endovenoso ferro na veia tá bom então era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre comunicações de cirurgia bariátrica e se você ainda não me segue lá no Instagram não se esqueça de seguir arroba Felipe Fernandes underline MadCoff até a próxima pessoal tchau tchau